Chuva congelada, pequenos floquinhos de gelo aqui, junto com gotículas de água. Acho que aqui são os primeiros sinais de chuva congelada aqui na cidade de São Joaquim. Em pleno 1 de novembro. Pequenos grãozinhos aqui de gelo, da chuva congelada, junto com gotículas de água. Dá pra sentir eles baterem aqui nas minhas mãos. Então esses são os primeiros registros de chuva congelada aqui na cidade de São Joaquim. Em pleno 1 de novembro de 2022. Tchau.